O meu olhar te desconcerta E saca de paixão, vem, vem, vem E mata essa vontade louca que você tem de mim Desconta na minha boca ainda por querer tanto assim Alguém que só te quer por uma noite e nada mais Vai sentir o gosto do amor que você tem de mim Amanhã quando seu coração estiver doendo Vai saber a dor que só causou a vida inteira Que só causou a vida inteira E esse aqui Paixão pra mais de metro, trem! Você lembra, vem? Olha aí Você falou que ia sair por cima e realmente saiu por cima de mim Que legal, parabéns pra você Olha aí Você exaltou da minha cara e disse que eu não era nada pra você E aí Tá feliz por me ver assim Mas me conta o resto Me fala se você tem sorrido ultimamente Me fala se esse cara tem o meu jeito quente de te amar Não quer me enganar Não quer me enganar Esse sorriso falso Seu olhar não mesmo não mudou nada Você ainda continua apaixonada Nos meus beijos Esconde do seu jeito Mas é mais sofrer E o que eu posso fazer Com o que eu posso fazer Faz-me conta o resto Faz-me conta o resto Não quer me enganar Não quer me enganar Não quer me enganar Não quer me enganar Porque eu posso fazer Porque eu posso fazer Você deve ser